Oh glória a Deus, aleluia, bom estarmos aqui na presença de Deus, é bom estar na presença de Deus nessa noite com você, quero convidá-lo a abrir sua bíblia em João capítulo 4 versículo 43, até o 54 nós vamos ler alguns versículos desse texto bem conhecido para uma meditação nessa noite, aleluia, quem encontrou o texto diga amém, quem não encontrou diz espera aí pastor, já vou achar aqui, João 4 43 diz a bíblia, e dois dias depois, partiu dali e foi para a galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria, onde Jesus falou isso, quantos lembram, alguém lembra, Nazaré, dentro da sinagoga, amém, foi lá que Jesus disse isso, chegando pois a galiléia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido a festa, segunda vez, segunda vez foi Jesus a canar da galiléia, onde a água fizera vinho, essas pessoas participaram daquela festa, e havia ali um nobre oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, ouvindo, ouvindo, este que Jesus vinha da judéia para galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse, e curasse seu filho, porque já estava a morte, então Jesus lhe disse, se não virdes, se não virdes os sinais, e milagres, não crereis? disse-lhe o nobre, Senhor, desce, antes que meu filho morra, disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive, e o homem creu na palavra de Jesus, que Jesus lhe disse, e partiu, e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro, os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive, perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe, ontem, às sete horas, a febre o deixou, entendeu, pois, o Pai, que era aquela hora, a mesma hora, que Jesus lhe dissera, o teu filho vive, e creu ele, e toda a sua casa, Jesus fez este segundo milagre, quando ia da galiléia, ou da judéia, para a galiléia, amém? Podem sentar, meus queridos, meus irmãos, é interessante que, este lugar, é um lugar de crescimento, presença de Deus, encontros com Jesus, são oportunidades, para crescermos, nem sempre, o meu desenho, nem sempre, a minha necessidade, porque nem sempre, o desenho, que se faz de um milagre, é um desenho, feito pela fé, às vezes, o desenho, é feito pela necessidade, às vezes, não é a fé, que põe, data e dia, a necessidade, põe, nem sempre, ditar algo, para Jesus, eu preciso de tanto tempo, de uma semana, de um meio, de dois meses, de um ano, ou o Senhor, tem que ser, até o final desse mês, nem sempre, essas datas, são geradas, pela fé, às vezes, essas datas, e esses comportamentos, e essas esperanças, na verdade, são geradas, por uma necessidade, a necessidade, aperta, e a necessidade, faz, você determinar, quando deve acontecer, mas eu quero dizer uma coisa a você, Jesus, não é comandado, pelas nossas necessidades, amém? Meio ruim de entender essa frase, Jesus, não é comandado, pelas nossas necessidades, porque necessidades, às vezes, irmãos, elas nos fazem amadurecer, nem todo momento, que nós choramos, haverá um lencinho, para limpar as nossas lágrimas, tem vezes, que o Senhor, até, permite, que choramos, até, um pouco mais, e vai, na verdade, gerar, algo benéfico, para a nossa vida, esse homem, irmãos, mora em Cafarnaum, veio até Caná da Galileia, uma distância, de 30 a 40 quilômetros, lembram do que disseram, na sinagoga, para Jesus de Nazaré, disseram assim, por que não fazes, aqui, os sinais, que tu fizeste, em Cafarnaum? Então, na verdade, este homem, estava embalado, pelos milagres, que Jesus, estava fazendo, em Cafarnaum, um período anterior a esse, ele veio até ali, movido, por tantas pessoas, que falavam a respeito, do que Jesus, havia feito, naquela cidade, então, ele sobe, ele sobe, até onde Jesus estava, em Caná, fica a 212 metros de altura, além do nível do mar, onde Jesus estava, e o oficial, queria que Jesus descesse a Cafarnaum, pois seu filho, estava enfermo, terrivelmente enfermo, para a morte, duas vezes, ele suplica, ao Senhor, que o Senhor, desça com ele, simplesmente, Jesus, naquele dia, queria fazer diferente, Jesus não tinha preguiça de andar, andar 30 quilômetros, não teria nenhuma dificuldade para ele, outras vezes, ele fez isto, mas eu quero dizer a você, nem sempre a nossa experiência, será semelhante, a da outra pessoa, que nós conhecemos, cada um terá sua experiência em Deus, terá sua história, para contar em Deus, cada um terá sua vida com Deus, terá sua forma, cada um, Deus desenhará de uma maneira, nos ensinará de uma maneira, e nós vamos amadurecendo, conforme, aquilo que o Senhor vai gerando em nós, ele simplesmente, irmãos, ele não viu acontecer, conforme ele havia pensado, porque o pensamento é, eu vou convidar Jesus, não sei se na mente dele, no coração dele, estava também a sua posição, de pensar, talvez, que Jesus o acompanharia, por ser ele um oficial do rei, se ele pensou isso, ficou mais complicado ainda, porque Jesus não se deixa levar pela minha influência social, não se deixa levar por quem eu sou lá fora, mas, na verdade, só tem uma coisa que influencia Jesus, de verdade, é a minha fé nele, é a minha confiança nele, a minha vida devota a ele, entregue a ele, aleluia. Por isso, irmãos, nem sempre, o que me move, é o que move Deus, nem sempre, o que me traz até aqui, é o que traz Deus a este lugar. E nós vamos aprender algumas lições interessantes desse texto, que eu quero compartilhar com os irmãos. Essa fé, a fé deste homem, era uma fé que não foi gerada exatamente por aquilo que permanece. E é interessante que esse encontro deste homem com Jesus, faria este homem ter uma fé diferente depois dessa reunião, depois deste pequeno encontro. Eu sempre estou esperando que as pessoas que venham aqui, no próximo encontro, tenham uma fé mais madura do que a que tinham hoje. Amém? Eu sempre estou esperando que quem frequenta esta igreja, que quem venha a este culto, não fique sempre pensando da mesma forma, não fique sempre abalado pelos mesmos problemas, sofrendo pelas mesmas dificuldades. Eu sempre estou crendo que quem vem aqui, aleluia, está tendo encontros para um crescimento maior, para um desenvolvimento maior, que te leva a um nível maior, aleluia, de compreensão de quem Deus é, e daquilo que Ele é capaz de fazer. Aleluia! Porque se nós analisarmos a Bíblia, houve muitas coisas que aconteceram diferentes umas das outras. Irmãos, a sua base fundamentava-se, a base espiritual deste homem fundamentava-se numa necessidade humana, e não na palavra de Cristo. Eu não posso ser conduzido por necessidades. Eu preciso ser conduzido pela fé. Sabe por que razão? Porque você vai aparecer aqui de tempo em tempo, se você for movido por necessidades. Se você for movido por necessidades, você passará aqui só temporadas. Apertou, eu venho. Solucionou, eu vaso. Não. Deus não quer se relacionar conosco desta forma. O relacionamento de Deus conosco é um relacionamento tipo casamento, irmão. Quantos lembram das palavras do casamento? Como é que elas são? Na alegria e na tristeza. Na riqueza e na pobreza. Na saúde e na doença. O nosso relacionamento com Deus precisa ser na alegria e na tristeza. na riqueza e na pobreza. Na saúde e na doença. Deus não quer te ver aqui quando o cinto aperta. Deus quer te ver aqui quando tudo está bem. E quem não entende vai perguntar o que você vai fazer na igreja hoje. Eu vou adorar aquele que eu adoro todos os dias. Eu vou servir aquele que eu sirvo todos os dias. Quantos estão entendendo que o Espírito está ministrando o nosso coração? Vocês já perceberam que aqui não tem mais culto de doutrina? Todo culto é culto de ensino aqui. Todo dia é dia de vir e aprender. Sinais, milagres, batizos que o Espírito Santo cura. Acontece onde a palavra está sendo esclarecida, irmãos. Onde a palavra não é esclarecida, sempre haverá dúvidas, problemas e dificuldades. Mas onde a palavra é esclarecida. Este ambiente é propício para qualquer coisa que Deus queira fazer no nosso meio. Quantos creem que qualquer culto é culto de operação de Deus. Esse culto é especial porque a palavra de Deus está sendo esclarecida neste lugar. Aleluia! O texto não informa como esse oficial chegou a conhecer a fama de Jesus. Mas possivelmente, João inclui na lista daqueles que tornaram-se conhecedores do poder de Jesus em Jerusalém na época da Páscoa, quando João entrou aos versículos 46, ele quer exemplificar, ele quer dizer, assim o oficial se torna na narrativa o modelo do Galileu que recebeu bem a Cristo por causa das obras que ele fez em Jerusalém. Em outras palavras, Jesus está dizendo, João está dizendo, está exemplificando que ele estava tratando Jesus bem. Não porque exatamente o considerasse, mas por causa da fama de Jesus. Mas eu quero dizer a você, mais do que fama é comunhão, irmãos. Aleluia! Mais do que experimentar o que ele faz, precisamos experimentar o que ele é. mais do que viver de momentos, é nós vivermos uma contínua comunhão com ele, porque o propósito dele é ver o seu rostinho no céu. O propósito dele é ver seus pés pisar na nova Jerusalém. E o propósito dele é não nos deixar aqui. Por isso ele nos leva para experiências que façam nos conhecê-lo melhor. Esse oficial se aproxima de Jesus por causa do desespero, da necessidade, por causa da dificuldade que estava grande em sua casa, ele não tinha o que fazer. Irmãos, este momento na vida deste homem, ele poderia ser o momento de uma experiência só. E na maioria das vezes, irmãos, não vou dizer sempre, mas muitas vezes, problemas gerados por necessidade ou pessoas que às vezes estão na casa motivados, movidos por uma necessidade, a tendência é resolver o problema não permanece. Então tem coisas às vezes, por isso que existem alguns textos na Bíblia importantes, esperei com paciência pelo Senhor. como disse o Juliano, quantas campanhas devem fazer? A vida toda, a nossa vida é uma campanha. A nossa vida toda é uma campanha, irmãos. Uma campanha contra o pecado, uma campanha contra aquilo que nos desanima, uma campanha contra aquilo que nos estimula. O Espírito Santo quer que você sempre esteja em campanha espiritual, que você sempre esteja buscando a Ele, que você sempre esteja adorando a Ele, você sempre esteja buscando algo a mais em Deus. não somente o que a tua mão pode carregar, mas aquilo que o teu coração pode carregar. Porque Deus não quer te entregar coisas só que você carrega em sua mão, mas Deus quer te entregar coisas que você carregue dentro de você. Isto é a maior bênção que alguém pode carregar na sua vida, aquilo que Ele deposita dentro de nós. Aleluia! Meus irmãos, quando Jesus veio para a Galileia, Ele estava vindo de Sicar em Samaria, o samaritano lembra o leitor de quem Jesus é, o Messias. Aleluia! É, em Samaria Jesus tornou-se popular, as pessoas não precisavam de milagres para a fé, eles creram Sicar, de onde Jesus estava vindo, vindo, foi abalada. Você sabe por quem, né? Por uma mulher cheia de problema, mas que parou para conversar com Jesus e para entender quem Ele era. Aquela mulher não saiu correndo, ela continuou o tema, continuou o assunto, Jesus foi esclarecendo coisas, foi falando da vida particular dela, porque Jesus não quer conosco um relacionamento à distância, não! Ele quer entrar na minha casa, Ele quer entrar no meu quarto, Ele quer mexer no meu particular, Ele quer mexer em coisas que eu não quero que ninguém mexa, Ele quer trabalhar comigo na intimidade como Ele trabalhou na vida desta mulher, e os samaritanos de Sicar, eles são um exemplo de pessoas que ouvem primeiro, buscam saber, e depois eles dizem, não precisamos mais do seu testemunho, eu espero que você que está aqui hoje, uma hora você diga, não preciso mais que você me convide, eu não preciso mais que você insista comigo, eu não preciso mais que você fique contando coisas para me animar, porque agora o meu ânimo, ele está aqui dentro, foi gerado dentro de mim, eu não preciso mais de uma palavra externa, de um compromisso externo, eu não preciso mais que o pai, que a mãe, que o esposo, e a esposa, fique incentivando, porque agora eu tenho uma chama que queima aqui dentro, quantos querem essa chama de Deus queimando no seu interior, aleluia, este é o propósito do Senhor, fazer com que o meu coração queime de algo meu, pessoal, particular, aleluia, e foi o que aconteceu em Sicar, estes homens foram até Jesus, chegaram lá, ouviram ele, olharam para a mulher e disseram, foi muito bom o teu testemunho, mas não precisa mais, agora, nós estamos vendo com os nossos olhos que este é o Messias prometido, ele agora não precisa mais, glória a Deus, meu irmão, que aquele testemunho que te trouxe aqui, seja a qualquer momento dispensado, e que você diga, não preciso mais, eu já consigo caminhar sozinho pela minha fé, eu já consigo caminhar pela minha experiência com Deus, e esse é o propósito do Senhor, nos fazer crescer e amadurecer, João ao escrever o relato sobre os samaritanos, ele provoca inveja a alguns de seu próprio povo, pretendendo atraí-los para as boas novas de Jesus, e olhe bem irmãos, que é interessante, Jesus veio de lá, veio da sinagoga, onde ele não conseguiu fazer nada, não conseguir, aqui é uma força de expressão, mas a incredulidade às vezes nos impede, ele agora está vindo para Jerusalém, está diante de uma multidão de pessoas, quem chega a ele? Um romano, camarada é romano, não é judeu, ele é um centurião romano, ele é um oficial romano, irmãos, e este homem chega para experimentar uma fé genuína, que os judeus estavam desprezando, os judeus tinham um monte de indagações a respeito de Jesus, que aquele romano não tinha, os judeus tinham um monte de explicações que eles desejavam, nós temos que tomar cuidado, para que coisas que são para nós, eu preguei sobre isso, não comece a acontecer em outro endereço, mas que eu possa ter o coração aberto e dizer, ó meu amado Senhor, eu quero que essas bênçãos que são minhas aconteçam na minha casa, aconteçam no meu endereço, eu não quero ver pessoas tomando posse de coisas que são minhas, por causa da minha dureza de coração, eu quero ser quebrantado ao ponto de poder recebê-las, oficial representa, irmãos, a precariedade da fé encontrada em Israel, quando aceitei Jesus, bem novinho na fé, logo fui batizado com o Espírito Santo, e logo estava já profetizando dentro da igreja, às vezes, lá no meio, gente novo na fé, dava às vezes umas erradas ali, mas 99,9%, nós acertamos, porque o desejo de agradar a Deus era muito grande, e às vezes os mais velhos da igreja começavam a olhar para o novo convertido igual eu, e diziam, mas não pode, como é que um novo convertido desse, Jesus ontem, está aqui profetizando para a gente velha, eu quero dizer a você, Deus quer usar você, aleluia, o Espírito do Senhor quer encher você, ó glória a Deus, você entendeu, o Espírito do Senhor quer ser derramado sobre a sua vida, sobre a sua casa, aleluia, bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus, queridos, com o conceito errado sobre Jesus, existente em Israel, sem interesse pela palavra, e dependendo de sinais, que era o que eles cobravam o tempo todo, cobravam sinais, sinais, como se Jesus fosse um mágico, barato, que toda hora que fosse se apresentar, tinha que ter um pombinho voando, tinha que ter algo saído de dentro da cartola, eu quero dizer a você, o Jesus que nós pregamos, não é um mágico, que toda hora que nós congregamos, tem que sair um coelho da cartola, não senhores, ele é muito mais do que simples sinais, ele é muito mais, irmãos, do que acontecimentos momentâneos, ele é muito mais do que uma necessidade que me move, e eu tenho uma coisa para dizer a você, tem pessoas que servem a Jesus anos, sem ter certas necessidades resolvidas, se você sentar do lado dele e ver ele cantando, você vai pensar, não pode, essa pessoa deve ter todo dia um milagre acontecendo na casa dela, e às vezes não são pessoas que alcançam constantes milagres, às vezes são pessoas que buscam durante muito tempo, mas a questão é a seguinte, ele veio por um motivo, mas permaneceu por outro motivo, aleluia, o que te traz aqui pode ser um motivo, mas o que te faz permanecer aqui não será esse motivo, só o que nos faz permanecer aqui é nossa experiência direta com ele, com o salvador, com o messias, quantos vieram para permanecer, ele quer que você fique na presença dele, aleluia, só adoradores em espírito e verdade permanecem na presença dele, queridos, não adianta ter história se não crermos da maneira correta, não adianta eu ter um milagre e contar no bar que eu frequentava no passado, não adianta eu ter uma cura e contar-nos botecos onde eu frequentava antigamente, o que adiantava eu contar vitórias em lugares de derrota, o que adianta esse homem ir e contar o milagre do seu filho e até dizer que Jesus veio na sua casa se ele vai permanecer na velha vida, não, Jesus não quer fazer milagre para ver você na velha vida, não, ele quer ter você com ele permanentemente porque este é o seu propósito e às vezes se nós fôssemos olhar humanamente falando, quem quer a pessoa por perto vai chegar perto, vai andar junto, mas Jesus é, desculpa a expressão doido irmão, de tudo, se Jesus queria ganhar esse homem devia ir com ele, mas às vezes não é a presença física, é a palavra dele, a palavra dele que precisa ir com você, você precisa ir daqui conduzido por ela, a palavra de Deus está junto de ti na tua boca, esta é a palavra da fé que pregamos diz Romanos, então esta palavra que nos acompanha, este homem poderia sair com a presença de Jesus, mas não saiu, uma fé que foi, que fez transição, uma fé que veio de uma forma, mas voltou de outra, ele não se abalou porque quando ele pede a Jesus, Senhor, vem comigo, meu filho está para morrer, Jesus disse assim, se não vires, ele não fala no singular, não fala para o homem, ele fala para a multidão, se vocês não verem milagres, vocês não acreditam, ele não falou para o homem, falou para a multidão, e depois ele olha para o homem, porque o homem insiste a segunda vez, dizendo Senhor, tão rápido, tão rápido, a necessidade, irmãos, que a gente confunde com fé, sabia que a ansiedade, ela pode ser misturada, e a gente confundir com fé, irmão, estou com tanta fé que nem dormi essa noite, só pensando, não, irmão, se você crer, você dorme, porque você ficar acordado, não vai resolver nada, em nome de Jesus, a fé quer fazer você dormir, a fé quer fazer você descansar, pastor, eu tenho pedido, do nosso campanha, eu pedi para Deus, uma porta de emprego, nem durmo mais direito, só esperando o dia que Deus vai me dar, não, isso não é fé, isso é ansiedade, ansiedade te arranca a paz, ansiedade te tira a tranquilidade, mas a fé, irmão, faz você dormir tranquilo, ficar em paz, mas, escuta, você parou de preocupar, parei, sabe por que razão, eu tenho uma promessa de Deus, que a bênção chegará na minha casa, mas aí eu vou receber isso, que Deus vai me dar, entrou no meu coração um dia, que eu ia para a missão, e eu era um jovem, e eu tinha tanta certeza disso, que eu conversava, como se alguém já tivesse me prometido, eu conversava, como se alguém já tivesse me dito, e marcado uma data, e dito, ó, você vai ser enviado, conversava com as pessoas, sobre isso, primeira vez que encontrei a minha esposa, para nós conversar, uma jovem bonita, é bonita até hoje, e, e encontrei ela para nós conversarmos, e ali tomamos chimarrão junto, né, dois gaúchos, e, tomamos chim, não são gaúchos não, tomamos chimarrão junto, conversamos, primeiro assunto que nós conversamos, foi chamada, eu disse, um dia, eu vou ser enviado para a missão, e ela não sabia quem me prometeu, e, eu sabia, quem prometeu foi Deus, mais ninguém, só Deus mesmo, mas nós conversamos, e ela falou, eu tenho uma chamada de Deus também, eu digo, meu Deus, está feito o casamento já, pela conversa de hoje, já está feito o casamento, irmão, não se relacione, com pessoas, que olham, na direção diferente, que é a sua, ei, ande com alguém, que quer ir para o mesmo lugar, que você, caminhe com alguém, que quer ir na mesma direção, que você, oh, glória a Deus, ei, não caminhe com pessoas, que ficam te freando, o tempo todo, tentando te afastar, do propósito, não, ei, firme seu coração, e diga, se tem promessa dele, eu posso dormir em paz, essa noite, aleluia, esse homem, ele chega angustiado, ele chega atribulado, ele chega com pressa, mas Jesus, ele tem o dom, de tirar a nossa pressa, Jesus, com as suas palavras, ele tranquiliza, o coração desse homem, o verso 48, é plural, e não singular, indica que Jesus, está falando, para o público, maior que estava ali, não para o homem, mas, o Senhor Jesus, olha para ele, e diz, aleluia, vai para a tua casa, porque o teu filho, vive, sabe, eu não sei se já sentiu isso, alguma vez, mas sabe aquele negócio assim, Deus fala, ou por uma palavra profética, ou pela palavra pregada, e vai descendo um bálsamo, dentro do seu coração, e a preocupação, que te trouxe até aqui, parece que ela vai ficando, por aqui mesmo, e parece que você vai deixando, ela aqui, e eu vou dizer a você, o melhor lugar, para deixar, nossas aflições, é nos pés dele, João faz esse convite, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem, cuidado de vós, aleluia, quantos estão aprendendo, a lançar ansiedade, aos seus pés, que nós possamos aprender, a lançar, a ansiedade, aos seus pés, queridos, queridos, ele sempre, em qualquer circunstância, circunstâncias, boas e ruins, interceder, diante de Jesus, e não desistir, ainda que a minha fé, esteja sendo provada, ir além de todos, crer, que até mesmo, a distância, ele pode, seria 30 quilômetros de distância, imagina 30 quilômetros, caminhando, se a fé não existisse, mas existem algumas coisas, que mostram, que esse homem saiu com fé, primeiro, ele marcou a hora, quem não crê em milagre, não marca a hora, não marca dia, não marca profecia, não lembra de nada, ele sai do culto vazio, entrou vazio, saiu vazio, mas quem recebe fé, ele começa a marcar, para aí, mas Deus está falando comigo, aleluia, não, a hora que, a dúvida que havia na estrada, ele lembrava que Jesus falou, não, ele disse que meu filho está vivo, eu vou embora, não tinha celular naquela época, meu irmão, não tinha como mandar um whatsapp, para perguntar em casa, aconteceu alguma coisa por aí, não, ele teve que esperar 30 quilômetros, a Bíblia diz que foi no outro dia, que ele chegou em casa, ele caminhou, aquela noite toda, ele foi até a sua casa, e ele foi com um pensamento, e com um sentimento, o meu filho, foi mudado, na hora que ele falou, ele marcou a hora, ele marcou o momento, e eu quero profetizar, sobre pessoas que estão nessa reunião, essa noite, você precisa marcar, os seus encontros com Deus, e começar a pautar a sua vida, a partir dos seus encontros com Ele, você precisa marcar, o que Deus fala contigo, e começar a viver, crendo, naquilo que Deus te fala, você não pode mais, viver uma vida normal, tranquila, você tem que viver, uma vida pautada, nas promessas, que Ele faz, porque este Deus, irmãos, não é homem, para que minta, e nem filho do homem, para que se arrependa, queridos, Ele reconhece, o senhorio de Cristo, Ele se aproxima de Jesus, chama de Senhor, o senhor, Ele é, o senhor do espaço, o senhor das horas, o senhor do tempo, Ele creu no poder, da palavra de Jesus, Ele veio com uma fé, mas está voltando, para a fé com uma outra, para casa com uma outra fé, transformada, houve, naquela noite, um backup, de sua fé, houve, naquela noite, o upload, é isso, não é? Upload, foi mudada, a sua fé, em uma fé, nova, capaz de voltar para casa, crendo que alguma coisa, mudou naquele ambiente, eu vou aqui terminar, porque eu quero orar, a sua fé aqui, com certeza, era diferente daqui, o fez procurar Jesus, e é isso que eu quero pregar, nessa noite, é isso que eu quero orar, nessa noite, eu quero dizer a você, você nem percebeu, a sua fé, não é mais aquela, não é mais aquela, que te trouxe aqui, a primeira vez, e eu quero dizer a você, em nome de Jesus, problemas resolvidos, não é sinal, de compromisso rompido, problemas resolvidos, é sinal, de que, você está no caminho certo, problemas resolvidos, é um sinal, de que, o Senhor realmente, falou contigo, naquele dia, falou contigo, naquele momento, falou com você, e nada pode roubar, esse homem foi para casa, diz a Bíblia, que sozinho, sozinho, ele veio impulsionado, pelos conselhos, pelas coisas, que ele ouviu, mas ele voltou para casa, sozinho, só ele, e a fé, que ele recebeu em Jesus, e eu quero dizer a você, a fé, que você recebe em Jesus, é suficiente, para você caminhar, sozinho, vamos ficar de pé, irmão, eu quero orar, eu quero orar, aqui nessa noite, no caminho, poderia acontecer, o que fosse, ser assustado, por notícias, como foi o caso, daquele homem, também, que procurou Jesus, e a notícia, chegou que seu filho, havia morrido, sua filha, havia morrido, e Jesus foi com ele, até a sua casa, eu acho que Jesus sabe, quando tem que ir, e quando tem que ficar, até aquele momento, irmãos, aquele homem, foi conduzido, por uma qualidade de fé, e agora, estava sendo conduzido, por outra, quando ele chegou em casa, de longe, os seus servos, já vieram ao seu encontro, quando vieram ao seu encontro, gritando, e fazeram festa, e dizendo, o teu filho, está vivo, o teu filho, está bem, o teu filho, está curado, a primeira pergunta dele, foi a que horas, a que horas foi, sabe por que razão, a fé, não quer deixar você, com dúvidas, foi Deus, ou não foi, foi Deus, ou foi uma coincidência, não, você não pode, viver aqui dentro, com dúvidas, se foi Deus, ou foi o médico, se foi Deus, ou foi coincidência, se aquela porta, que se abriu, foi uma coincidência, de você ter batido, na hora certa, no momento certo, ou se foi Deus, que conduziu, aquele lugar, não, você precisa viver, as tuas certezas, e este homem, aprendeu uma coisa, a fé em Jesus, ela deixa certezas, por isso, ele marcou horário, quando ele chegou em casa, e perguntou, diz a Bíblia, que ele deduziu, foi a mesma hora, que ele me disse lá, que o meu filho, estava curado, que o meu filho, estava salvo, eu quero profetizar, sobre a sua vida, nessa noite, em nome de Jesus, o que te trouxe aqui, não importa, é o que vai fazer, você permanecer, neste ambiente, eu quero orar, aqui nesta noite, por pessoas, que querem fazer, um upload, da sua fé, eu quero orar, aqui nesta noite, por pessoas, que querem, pastor, eu preciso, eu desejo, eu quero, amadurecer, na minha fé, pastor, eu quero ter, experiências pessoais, particulares, com Deus, e se você está, neste ambiente, eu quero orar, por você, aqui hoje, se você veio, nessa reunião, e está dizendo, pastor, eu quero voltar, para casa, diferente do que eu vim, eu quero entregar, a minha vida a Jesus, quero que ele cuide de mim, se você está aqui, nessa noite, eu quero orar por você, vem aqui a frente, eu estou desejoso, de orar por você, de orar pela tua casa, de orar pela sua família, de orar por teu propósito, de orar por seu coração, você não vai voltar, com a fé que você veio, você vai voltar, com a fé diferente, aleluia, enquanto as irmãs, cantam ali para Jesus, venha, em nome de Jesus, o Espírito Santo, te trouxe, a este ambiente, aleluia, o dia que eu entrei, na igreja, pela primeira vez, eu era bem novinho, não foi aquele dia, que eu aceitei Jesus, mas naquele dia, eu experimentei, pela primeira vez, que Deus fala, porque antes de chegar na igreja, eu fiz um monte de bobagem, pelo caminho, falei bobagem, com os outros, tinha umas meninas, crentes, e eu fiz, falei um monte de bobagem, para elas na rua, e fui para o culto, quando eu cheguei, na igreja, meu irmão, o pastor, começou a pregar, e eu pensei comigo assim, essas meninas, foram lá e falaram, com o pastor, o que eu falei lá fora, eu disse, mas não pode, um negócio desse, aquele dia eu descobri, e o culto, foi se desenvolvendo, e eu fui percebendo, que não era fofoca, aquilo era, uma revelação, Deus estava dizendo, ei, eu já estou de olho em ti, Deus estava dizendo, eu já estou de olho em você, desde agora, já fique sabendo disso, alguns tempos depois, eu entreguei minha vida a Jesus, para viver, uma nova vida com ele, oh glória a Deus, eu quero dizer, a você que está aqui, nessa reunião, Deus ainda fala, nesse ambiente, Deus ainda revela, as coisas, nesse ambiente, e eu quero dizer, que não importa, o que te trouxe a este lugar, não importa, se existe uma necessidade, te pressionando, e dizendo, tem que ser rápido, não pode demorar, mas nessa noite, você está sendo conduzido, a uma nova dimensão, em que o tempo, não é o que importa, o que importa, é o propósito dele, mesmo que haja algo, de você te pressionando, e dizendo, tem que ser rápido, pastor, porque o que eu tenho, o que eu preciso, precisa ser rápido, não, a tua fé, a fé que você vai receber, nesse ambiente, não é uma fé, que pressiona, por necessidade, é uma fé, que quer entrar, no propósito, que quer entrar, na vontade de Deus, deixar ele, dirigir a sua vida, amém, se você tinha pressa, até aqui, volte para casa, com uma palavra, diferente, volte com a palavra, do Senhor, dizendo a você, não olha mais, para o relógio, só marca, a hora que eu estou, te prometendo, que algo vai mudar, na tua vida, porque vai mudar, levante as suas mãos, para o céu, vamos orar, enquanto as irmãs, adoram ao Senhor, deixa o Espírito Santo, mover a tua vida, deixa o Espírito Santo, encher teu coração, aleluia, te entrega, nessa noite, diga, Jesus, cuida de mim, Senhor, cuida da minha casa, Deus, eu navegarei, cuida do Espírito Santo, aleluia, entrega fim, entrega propósito, aleluia, e ali adorarei, ao Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, eu navegarei, que a tua obra, seja feita, Senhor, neste coração, que nesta noite, tua filha, venha sair daqui, com o coração mudado, transformar, aleluia, venha sair daqui hoje, com novos pensamentos, aleluia, que toda necessidade, que a moveu, a este lugar, não seja mais, o que vai mover ela, mas ela vai ser movida, pela fé, vai ser movida, por promessas de Deus, vai ser movida, por propósito de Deus, aleluia, aleluia, oh Espírito, sorte, e enche-me, em nome de Jesus, você não será movido, mais por necessidade, será movido, por propósito, em nome de Jesus, receba nessa noite, a fé que conduz, por um novo caminho, que conduz, por novos propósitos, que conduz, por uma nova direção, do Espírito de Deus, em nome de Jesus, nós abençoamos, em nome de Jesus, declaramos, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós abençoamos, esta casa, e declaramos, Espírito Santo, que não são, as necessidades, que vão mover, esta família, mas que são, propósitos de Deus, que estarão, movendo a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito, 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 aleluia, que desce, como fogo, que desce, como fogo, vem como, em Pentecostes, vem como, em Pentecostes, e enche-me, de novo, e enche-me, de novo, coloque a sua mão, sobre o seu coração, neste momento, deixa eu ministrar, sobre a sua vida, uma palavra, que o Espírito Santo, está colocando, no meu coração, você vai, nessa noite, declarar comigo, pela fé, Senhor, eu não quero mais, ser movido, por necessidades, eu não quero mais, te buscar, por necessidades, Senhor, eu quero ser movido, por algo maior, movido, por promessas, promessas, tuas, eu quero viver, essa nova dimensão, de saber, que eu não posso, ser pressionado, pelas minhas necessidades, mas eu prefiro viver, uma confiança em ti, Senhor, receba isso, para a tua vida, como profético, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, volte ao seu lugar, crendo, que esta palavra profética, sai contigo, dessa reunião, oh, glória a Deus, eu sinto Deus, nesse culto, irmãos, eu sinto o Espírito Santo, acendendo, corações, e dizendo, eu vou fazer você, andar diferente, aleluia, 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 Aleluia Aleluia Levante as suas mãos para o céu neste momento, aleluia O meu desejo, meu irmão É que você carregue com você Promessas de Deus Que você carregue no seu coração O que você recebe aqui Aleluia Quer aceitar Jesus? Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo Aleluia Espírito Santo Aquilo que o Senhor está projetando para a vida dela Um desenho perfeito Feito pelas tuas mãos, Senhor Da qual o Senhor quer que a tua filha passe a viver nesta noite Enche-se o coração da tua paz Enche-se o coração da tua presença, Espírito Santo E que a vida desta jovem possa ser tomada por ti nesta noite Conduzida por ti nesta noite E que nunca mais ela se sinta pressionada pelas suas necessidades Mas que possa viver pela fé no nome de nosso Senhor Jesus Cristo E todos dizem amém Uma salva de palmas Amém 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 Aleluia Com as mãos levantadas para o céu Bendito é o Senhor Esse ambiente está bom demais, meu irmão Prepare Porque isso vai ser comum aqui nesta igreja Isso é comum O Espírito Santo quer ter liberdade este ano Vai ser ano de tocar o céu Aleluia Vai ser ano de tocar o céu E levantar a mão e sentir que algo acontece aleluia que o Senhor guarde o teu coração filho, e que as promessas e a palavra de Deus estejam presentes na tua vida, e que você busque mais, mais do que simples bênçãos, que você busque mais do que suas mãos, que você busque seu rosto e a presença deste Deus na sua vida, e que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, e todos digam amém 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 Amém